Salve, galerinha marotíssima do meu canal! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus! Eu sou Renato Lisboa, Portugal, e essa é a abertura do meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem está do outro lado me vendo. E todo joinha faz a diferença pro meu canal. E já se inscreva no canal, compartilhe, deixa seu like. Estamos juntos, é nóis! Tchau, tchau! A paz é aqui com você, meu querido. Eu sou Renato Lisboa, Portugal, evangelista Renato Moreira. Querido, e estando neste cenário, ele vai indicar muitas coisas maravilhosas. E uma coisa também exata que eu vou dizer, que está lá em Mateus 4, que fala sobre quando Jesus vai para o deserto. Querido, olha pra vocês verem como que é tudo isso, é como se estivesse emparalhando a pessoa. A pessoa querendo escapar de um lugar desse, e como se fosse um labirinto. Faz uma coisa que eu digo pra você, meu querido. Jesus, ele esteve no deserto, 40 dias e 40 noites, e depois ele foi tentado por Satanás, ali no meio do deserto. O porquê que o diabo chegou ali naquele momento, que Jesus estava ali. O porquê? Evangelista Renato, a palavra do Senhor vai me dizer em Mateus capítulo 4, ele vai me dizer que Jesus foi para o deserto, para ser tentado por Satanás, 40 dias e 40 noites, e depois teve fome, e os seus anjos vêm e o serviam. Mas no exato momento, quando Jesus estava ali, ele chegou, Satanás chegou e disse, Senhor, Jesus, eu vejo que você está aqui com fome, com sede. Ei, pega esta pedra e transforma ela em pão, para saciar a sua fome. Satanás, ele é artiloso. Ele arruma armadilhas para te pegar, meu querido, no momento da sua fraqueza. Satanás arruma armadilhas para te detonar. Então, se você não ficar atento, se você não ficar, querido, ligado na palavra de Deus, você, meu querido, é atentado por Satanás. E você cai na armadilha, e você cai na rede. Como vocês podem ver, isso aqui é como se fosse um labirinto. E aí, meu querido, a palavra do Senhor vai me dizer que ele transformou uma pedra em pão, para mostrar para Jesus, para ele comer e Jesus perder o foco ali. Novamente, o diabo transportou o Senhor no monte muito alto e disse para ele, Olha, te darei tudo isso, se prostrado, me adorares. E Jesus novamente falou para o diabo, olha, afasta-te de mim, Satanás. Porque só o seu Senhor, só o Senhor, teu Deus, só a Ele servirás. Então, o diabo o transportou o Senhor no monte mais alto ainda, no pináculo do tempo. Mostrou-lhe todo o poder e sua glória e disse, Tudo isso eu te darei, se prostrado, me adorares. Então, mais uma vez, Satanás o colocou, o Senhor, no monte e disse, Lança-te daqui abaixo, porque está escrito, os seus anjos o apararão. Então, Satanás, ele falando para Jesus e Jesus disse, olha, Satanás, afaste de mim, e só o Senhor o adorarás, e só a Ele. Então, o diabo o deixou o Senhor, e os anjos do Senhor, chegou e serviu a Jesus. Querido, eu falo para você, Fica firme na rocha, porque a rocha é Cristo Jesus. Fica firme, prevaleça, prevaleça a sua santidade com Deus. Prevaleça a sua fé em Deus. Prevaleça em amor a Deus, porque Jesus te ama. Em nome de Jesus, querido, você é mais do que um grande vencedor em Cristo Jesus. E não deixe que o diabo coloque armadilhas na sua frente para te destruir. Amém? Essa foi a mensagem para você nesta tarde. Se inscreva no meu canal. Eu sou Renato Lisboa, Portugal. Compartilhe. Deixe achando o seu joinha, que faz toda a diferença para o meu canal. Um grande abraço. Fique com Deus. E tchau, tchau. Seja com você, meu querido. Eu sou a evangelista Renato Moreira. Já vai deixando o seu likeinho, o seu joia, que faz toda a diferença para o meu canal. Querido, qual estrada que você quer? Você quer uma estrada que vai te levar para as belezas da terra, do mundo, com fama, com luxúria? Ou você quer a estrada que vai te levar para a salvação na sua vida? Que vai te levar para uma vida eterna com Deus? Uma vida suave, uma vida maravilhosa, que vai ser eterna. Uma vida que vai te conduzir aos pastos vertejantes que você está vendo aí? Queridos, escolhem qual caminho que você deve seguir. A Deus ou a Satanás? Compartilhe, meu querido. Eu sou o Renato Lisboa, Portugal. Um grande abraço. Fique com Deus. E essa fica a pergunta para você. Qual o caminho?